Quem mandou ele gostar, Herói? Essa sua idade não te aguenta mais. É assim que você fala com a sua superior. Ah, não importa. Já chamaram a vaga da situação. Ah, tá agora. Precisa-lhe que parecia. É incrível, Herói. Ei, vai lá. Isso não é uma história. Capitura mandaura. Não, que bom. Mas não é errado, profissão. Volta aqui. Somos seres que vêm o além. Silenciamos os choros das crianças fris. Eu sou o Tato Pequeno. E eu, o melhor que eu ia. Iniciando que nós somos... Capitura. 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 A música está errada de novo. Terminados, mas não somos padrinhos magros. Que eu tenho o nome do Capitura. E a sua primeira versão que eu faço, O Capitura. A ficante, que é a minha primeira versão. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Estou sério! Eu estou no que sou no nome do Piquitin cantora, não levamos mais nem do nome minha! O chefe vai acabar no meu timo! E aí? Onde você vai dormir? E aí? Onde você vai dormir? O que você vai apenar? Mas eu não conheço os negócios. O que você vai me apenar? O que você vai me apenar? Na verdade, eu pensei que é o que eu vou te encontrar com você, tá? Quero ouvir? Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo. Você não sabe morar, você só me vai morrer. Você não sabe gritar, me lutar sem saber. Mas se você não me engano, você não me engano, não me engano. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que me deixa passar, é lutar comigo, sem eu ter feito nada.